Governo autoriza despesa para reabilitação no manutenção, secção na estrada, entre cruzamento, letraforo, no gleno. Encontro, Conselho-Ministro Quintané, Ministro de Obras Públicas, Samuel Marçal, apresenta o projeto CIRAT. No Conselho-Ministro de Libera, Rodi autoriza despesa para reabilitação no manutenção, secção na estrada, entre cruzamento, letraforo, no gleno, ronaro, quilômetro, ruanulo, resinhado, ponto, ato, sida, ratnulo, o valor, obra, nebe, prevê, dólar americano, milhão, ratnulo, resinhado, lima. Autorizamos despesa para reabilitação no manutenção, secção na estrada, entre seloi, aileu, no gleno, hermera, ronaro, quilômetro, sanulo, resinhado, o valor, obra, nebe, prevê, dólar americano, milhão, sanulo, resinhado, ponto, sianulo, resinhado, no NEMOS autoriza despesa para reabilitação no manutenção, secção na estrada, entre los palos, no lauten, ronaro, quilômetro, ruanulo, resinhado, ponto, ato, sida, ratnulo, o valor, obra, nebe, prevê, dólar americano, milhão, ruanulo, resinhado, ponto, rito. Autorizamos despesa para reabilitação no manutenção, ruanulo, resinhado, rito, entre lauten, no com, ronaro, quilômetro, sanulo, resinhado, ponto, ato, sida, ratnulo, no valor, obra, nebe, prevê, dólar americano, milhão, sanulo, resinhado, ponto, ualo. Além de ne, autorizamos despesa para construção no edifício, escritório, andar, nebe, para o Ministério das Obras Públicas, no edifício, andar, e, basic, para o laboratório, e, zinharia, civil, o custo, basic, dólar americano, milhão, ruanulo. Bem-vindos, Ximenez, adérito, Ximenez, Xiamen.